Fala jovem, tudo bem com você? Andro aqui hoje trazendo pra você, conforme prometido, a segunda fase do Terraria A nossa hack do Mario que a gente tá jogando Eu não gosto de fase de gelo porque atrapalha bastante os pulos E principalmente esses jogos que tem bastante pulos precisos Você vai ver também que teve alguns momentos aí que o meu Mario deu um probleminha nele Ele começou a baixar sozinho Então deu bastante trabalho gravar essa fase Então capricha no like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito E compartilhe com seus amigos Já já sai a fase 3 Vou deixar o link na descrição pra você da ROM Pra você baixar e também jogar na sua casa Agora fiquem com o vídeo Tchau 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 o Mara estava meio cismado, ele teve que ficar ali meio de segundinha, então foi bem difícil passar essa fase. Muito obrigado pela sua companhia, você que assistiu até aqui, deixe seu like, comente no vídeo o que você achou, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho.